A cidade de Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, discute as metas para 2014 na área da cultura. O Fórum Permanente de Cultura abre espaço para debater políticas públicas para o setor, com a participação de artistas, políticos e do público em geral. Enquanto nós tivermos muitas dúvidas, enquanto nós promovermos muito debate, com certeza nós estamos incrementando a democracia. Nós estamos incrementando uma pluralidade de visões. O historiador e escritor foi convidado para uma das palestras, ao lado do jornalista e pesquisador teatral Valmir Santos. Ele fez uma crítica aos órgãos públicos no entendimento do universo cultural e até onde ele pode chegar. Os artistas, durante os últimos 50 anos, estão encontrando, por parte do poder público, uma série de incompreensões. Eles não entendem que cultura pode ser uma vacina contra a violência. O que eu acho que falta é a conscientização dos cidadãos de Mogi da importância que existe nas artes. Artes que a gente fala todas. Não é só pintura e escultura, é entre a música, teatro e todas as manifestações artísticas tradicionais. Uma das bandeiras levantadas por um movimento de artistas é quanto um espaço próprio para as exposições. Nós temos um edifício que é subutilizado na área central, se deteriorando, sem função nenhuma. E, por outro lado, nós tínhamos aí os nossos artistas expondo em corredores, em mercados, em locais não adequados. A Câmara também entrou na discussão e deu voz para a categoria. Os artistas da nossa cidade, eles sempre reclamaram ter um espaço no legislativo para discutir os seus problemas, as suas dificuldades, as suas ansiedades. E a cidade tem em vista a possibilidade de ter um prédio, que é da Antiga Telefônica, e que esse prédio poderá ser destinado, tanto para um centro cultural, como para um museu de arte mogiano. O motivo que nos levou a promover essa audiência foi para fazer esse debate. A Agência de Desenvolvimento do Alto Tietê marcou presença e levantou a bandeira em torno de uma ação efetiva do Estado para fomentar a produção local. O Estado, ele é fundamental para fomentar, por exemplo, a criação de um centro cultural onde os artistas podem ocupar esse centro cultural. Não precisa só o Estado estar fazendo o centro, mas ele precisa dar as condições para que os artistas possam estar ocupando esse espaço. Para a Prefeitura de Mongi, o diálogo com a categoria está aberto. O fórum, ele é só uma finalização desse processo que a gente vem realizando desde o início do ano com os artistas e a ideia é a gente continuar com esse diálogo aberto para as construções de projetos e programas culturais a partir do ano que vem. O último encontro do Fórum Permanente de Cultura é hoje, logo mais às 7h30, no Centro de Cidadania e Arte. O último encontro do Fórum Permanente de Cultura é hoje.